Bom dia gente! Como estão vocês? Estão bem? Eu estou bem, graças a Deus! Espero que todos estejam bem Igualmente eu estou hoje muito feliz, né? Pra você que não me conhece, eu sou a Etienne Brandão Pra você que não é inscrito, se inscreva aí no meu canal se você gostar desse vídeo Clique no sininho aí pra você ficar por dentro de todos os meus vídeos, né? Quando chegar a notificação pra você Se inscreva, se você gostar, deixa o seu joinha que me ajuda muito, né? Eu estou muito feliz e hoje eu trouxe especialmente pra você E você que ainda não é inscrito, pra você que é inscrito no meu canal Comemorar junto comigo, vamos comemorar! Eeeee! Meus 200 inscritos no meu canal, tá bom? Eu trouxe pra vocês um pudim gigante, gente! Eu nunca vi, nem pesquisei também, né? Na internet antes de fazer Mas eu já conheço esse pudim, que eu aprendi com uma amiga E eu trouxe pra comemorar junto com vocês hoje, tá bom? É um pudim de leite condensado, mas ele fica gigante, né? Então eu tenho aqui a forma, ó Olha o tamanho dela, né? Bem grande, é bem grande essa forma, né? Bem gigante, ó O lado dela tem 20 centímetros Embaixo, no fundo A minha mão tem 20 centímetros Passa um pouquinho, acho que tem 19, ó Então, gente, eu vou fazer esse pudim gigante Especial pra você, que é inscrito no meu canal, tá bom? E você também que tá chegando novo Seja muito bem-vindo Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Tô muito feliz, né? Porque eu consegui já meus 200 inscritos 204 Que eu vi antes de gravar esse vídeo Pode ser que já esteja mais, né? Então eu vim trazer pra vocês Já fiz a calda, gente A minha calda ficou durinha Ela sempre fica assim Mas depois ela dissolve toda, né? Então, gente, é... E às vezes, quando eu desenformo que fica um pouco Eu coloco um pouquinho de água E coloco no fogo de novo Aí desmancha E aí quando derrete Eu jogo por cima do pudim Pra ficar bem caldudo Bem com aquela calda gostosa Tá bom, gente? Então vamos lá aprender? Quer aprender? Vem comigo, tá bom? Então eu tenho aqui, gente O liquidificador Eu tenho aqui, olha Nem peguei uma colher Uma colher Volto já Uma colher, gente Esqueci de pegar a colher Pra rapar o leite condensado Não da vasilha Gente, olha Eu tenho aqui, ó Duas latas de leite condensado Da grande, viu? Você usa a marca que você preferir, né? Tenho duas da grande Você vai usar Gente, o leite É a olho Porque vocês vão ver já Por que que este Que este pudim é gigante Duas latas de leite condensado Depois eu vou estar deixando A receita na descrição do vídeo Eu tenho oito ovos Eu estou aqui com dois litros de leite Mas não vamos usar os dois, viu? Mas mais ou menos Isso aí vai dois litros de leite Esse é o segredo Do pudim ficar gigante Que vocês vão aprender já já Comigo, tá bom, gente? Então Eu vou estar quebrando os ovos aqui É um por um E eu vou já mostrar pra vocês Como fica, gente Gente, eu estou rindo Porque chegou gente aqui, tá bom? Chegou visita E eu volto já já com vocês Pra mostrar o procedimento, tá bom? Gente, tinha chegado visita, né? Então eu voltei pra dar o procedimento Do nosso pudim, tá, gente? Oito ovos, como eu falei pra você, né? Coloquei quatro, né? Cinco Então, gente Esse pudim fica muito delicioso Vocês podem fazer sem medo Dessa forma, né? Que ele fica ótimo Oito ovos Duas caixas de leite condensado Duas de lata Você vai usar a marca de sua preferência, tá bom? Aí você vai bater Primeiro Vai dar uma batidinha No ovo e no leite condensado Bateu, gente Cinco minutinhos Você vai acrescentar leite Eu tô aqui com dois litros de leite É de gado mesmo Você vai acrescentar, né? Esse leite O leite, gente É sem medida, viu? Não tem medida O leite pra fazer esse pudim gigante 200 escrita comemorando com esse pudim maravilhoso Gente, tá aqui, ó A forma dentro da outra Eu vou levar o forno A 180 graus E você vai deixar por uma hora Esse pudim até que esteja pronto Dependendo do seu forno, né? Você vai derramar Todo o seu pudim que você bateu Depois de batido, gente Você ainda vai acrescentar leite por cima Olha Acrescenta até Cobrir O meio da forma Todo o meio da forma Levantar pra você estar vendo, ó Bem cheio, tá vendo? Pode encher com leite Sem medo de errar Então, gente, é isso Eu vou estar levando pra o forno Esse pudim Dependendo do seu forno Se é uma hora ou duas horas, né? O meu forno é bem rápido Então Dentro de uma hora Depois eu volto pra mostrar pra vocês Como ficou esse maravilhoso pudim, tá bom? Por enquanto, tchau Mas eu volto já, já Olá, gente Boa tarde Gente, eu estou aqui abaixada, né? Porque eu... Tá aqui, a posição tá bem ruim Eu voltei pra mostrar pra vocês O pudim gigante, ó Já está pronto, né? Olha o tamanho dele Ficou bem douradinho, né? Olha Baixou um pouco a coisa Se vocês quiserem Aumentar mais a quantidade de leite, né? No dia que vocês forem fazer Você pode fazer, né? Então, gente Eu tenho um vasilho de vidro, né? Pra colocar mais Eu vou colocar aqui Como ele tá muito gigante Eu tô com medo de Na hora que virar, quebrar Vou estar mostrando pra vocês Eu espero que vocês Que eu não tenha nenhuma decepção, né? Que quebre esse pudim Tá bom, gente? Então vamos lá, né? Acompanhar Nós juntamente, né? Desinformando Eu espero Que tenha dado tudo certo Eu nunca tive Uma decepção, gente Com o pudim, né? Eu espero que não venha ter agora, né? Com esse especialmente pra vocês Eu espero que eu não venha ter Nenhuma Decepção Tá bom, gente? Eu espero Vamos lá, né? Juntos Já que é especial pra vocês Meus 200 inscritos, né? Então vamos lá, gente Um, dois, três E já! Espero que esteja tudo em ódio Gente, que maravilha Ó, gente Ficou a calda Mas eu coloco Uma aguinha aqui E coloco no fogo Pra ferver, né? Pra derreter Tá bom, gente? Aí joga aqui mais pra cima Ficou pouca calda Deixa eu colocar aqui na pia Então, gente É... Tão vendo como tá lindo O pudim que eu fiz Especial pra vocês Ó, o pudim gigante Ó o tamanho dele Tá vendo? Gigante Saiu perfeito, gente Estava com medo De pôr na vazia de vidro E quebrar, né? Então, gente É especial pra vocês Meus 200 inscritos Que se inscreveram No meu canal Mas quem vai comer Esse pudim especial Hoje É o meu filho Que veio de São Paulo Me visitar Passou 20 dias aqui comigo Já está de volta, né, gente? Então Ele que vai provar, né? Este pudim Ele não está aqui agora, gente Pra provar com vocês, né? Esse pudim Mas Ele quem vai provar Mas eu quero oferecer pra vocês, né? Com todo amor e carinho Espero que vocês façam Tenham gostado dessa receita, né? Gostem E pode compartilhar aqui embaixo Eu quero que vocês façam Diga o que vocês gostaram, né? Mas como ele não está Eu vou partir aqui Esse pudim Pra vocês verem um pedaço Como fica, gente Olha, está perfeito o pudim Perfeito mesmo Eu não sabia Eu só comia quando alguém fazia, né? Quando alguém fazia esse pudim É que eu Ai, gente Estou com medo de Estou até sem jeito de De pegar esse pudim aqui, gente Ai, mas está perfeito Olha que lindeza, gente Pegou um pouquinho no fundo, ó Não, em cima, né? A capinha do meu forno Estava muito quente Olha aí como ele está perfeito, ó Pra quem gosta Está bem furadinho, né? Quem gosta de furadinho, gente Mas eu vou estar provando Pra vocês verem, né? Ai, eu estou de água na boca, gente Com esse pudim Eu espero que vocês tenham gostado Especial pra vocês Meus 200 inscritos, né? Que vocês façam Eu gostaria muito Que alguém fizesse esse pudim E colocasse aí Na descrição do vídeo Se gostou Ou não gostou, né? Como ficou Se deu certo Ou se não deu Eu estava um pouquinho nervosa De quebrar, né? Porque às vezes Acontece, né, gente? De quebrar assim Bem quando a gente não quer, né? Mas Graças a Deus Se não quebrou Você vê que eu fico Muito amor Especial mesmo Pra vocês Que não quebrou, né? Amei Então, gente É isso Quero desejar pra vocês Tudo de bom Espero que vocês Tenham gostado mesmo, né? Gente, eu não provo, né? Como eu já falei pra vocês Que é difícil provar Porque como eu fiz Redução de estômago Eu como bem devagarzinho Então é ruim Uma vez eu fui provar Uma receita aqui no canal Me dei mal depois Entalou, engasgou, né? Então não dá certo Por isso que eu não provo Pra vocês verem Não degusto, né? Mas Eu tenho que comer bem devagar Mas eu estou com a minha boca Salivando, né? Porque tá muito bonito Ficou perfeito Do jeito que eu queria Especial pra vocês Tá bom, gente? Então é isso, gente Eu espero mesmo Que vocês tenham gostado Olha, mesmo partindo Tá perfeito, gente Olha o tamanhão do pudim Pudim gigante Especial pra os meus amigos E amiga do meu canal Né? Os 200 inscritos que estão Espero que vocês tenham gostado E assim que eu completar É... 300, né? Eu vou estar sempre comemorando Fazer algo especial pra vocês Tá bom, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Tudo de bom pra vocês É... Se inscreva Você que não é inscrito aí no meu canal Tem o nome vermelho Escreva-se, né? Deixe seu joinha Que é muito importante Joinha, gente Tá bom? Clica aí Tá bom? Então uma boa tarde pra vocês Que vocês tenham gostado Neste dia Dessa receita maravilhosa Especial pra vocês Então vai Beijo pra vocês Todos os meus inscritos Tá bom? Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Beijo Tchau